Vamos pegar aqui, matar e devorar Tirei mais um free stack deles Participar da guerra contra o... Ai, é só mano Eles estão brigando entre si, é briga de primo Nossa, o que vocês fizeram? Você deveria se juntar a eles, não destruí-los Tá feita a missão Agora é só fazer a batalha do Lord Kroak Após uma busca considerável por toda a luz Os batedores carangos do Sr. Kroak Finalmente localizam a tumba do templo em que o cantigo sacerdote Erikas medita Como sempre, acerca dos detalhes do grande plano No entanto, devido a pressa, os batedores se descuidaram Levando os insidiosos homens Hatskaven Até a localização do Sr. Kroak Eles planejam destruídos de uma vez por todas Incinerando os restos físicos que o ancoram neste mundo Isso não pode acontecer, defenda Kroak Enquanto seus sacerdotes o despertam Hummm, será que eu deveria colocar o Lord Kroak no exército do Oxiótio? Tá, vem pra cá que a gente precisa fazer suas missões logo, amiguinho Vem se tá garantida Agora o foda é que você tem ali as ilhas de Albion inteiro, né velho Vê se quer a parte chata Põe em recém-se ataques a distância neste último ponto, vai Oráculo pode colocar... Agilidade de Itzio As vezes a velocidade e a agilidade do grandioso soberano Trishifres é concedida aos súbitos dele A explosão que não afeta o teu aposeliado e da velocidade A explosão que não afeta o teu aposeliado e da velocidade Vamos pra escapar de bolinhos de infantaria Você tá em guerra comigo, né? Esse aqui é o problema, né? Eu acho que no próximo turno eu vou fazer... Uma daquelas construções aqui em Albion Pra eu buscar os versos dele E vou fazer aqui deixa eu teleportar pra cá Ao invés de teleportar aqui pra minha província principal, né? Que eu posso trocar por causa dessa construção aqui, ó Essa da... Ué... Acho que deixa eu teleportar pra cá porque é minha primeira cidade Mas dá pra você mudar o... Pra onde você pode teleportar Aí eu vou fazer isso Hum... Para de cobrar a tributa aqui E vamos lá... Para a direita, meu querido Aqui vai pegar a briga lá só com... Com o Hakkart agora Aqui do resto tá topo de boa, velho Moraph tá mais perdido que tudo Nossa, tem uma missão aqui pra fazer É... Embora os exércitos agressores Antes que ele pilha o santuário silencioso Ah tá... Vai tentar destruir minha cidade A extensão! Isso... É... 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 Mas a gente não tá muito machucado, dá pra fazer talvez Pelo menos dá missões fáceis Tá sete turnos ali, só que se eu viajar pra lá o Heidel não vai me atacar Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Quick cabeçador Quick cabeçador Tira isso aqui do palácio dos príncipes que vou colocar uma guarnição aí Embora não seja um dos melhores Só pra dar uma ajuda Só pra dar uma ajuda Aqui a Torac Dá pra gente colocar um negócio pra aumentar a renda Grande Arena pode pro level 3 Melhor essa daqui Esse daqui também Que agora a renda tá ficando boa Só precisar agora do crescimento né O famoso crescimento que fica me segurando aqui Pra fazer as coisas Em absolutamente qualquer coisa que eu faça Não é uma chance Tá aí no próximo turno eu já faço até o ritual de soteca ali pra gente ficar mais forte Os dois estratégicos comunistas jogaram gente em cima dos cara É tipo isso É emboscada O famoso quem tem gente ganha guerra O Crocker declarou a guerra no No Hakkart Eu duvido que ele vai conseguir me ajudar aqui né Mas Fico feliz que alguém mais declarou guerra nele Que eu tenho que resolver tudo sozinho Que eu tenho que resolver tudo sozinho essa bagaça velho Tava demorando Tava demorando pelo menos uns dois turnos pra ele chegar aqui no meu continente Eu acho É embixando hein Não dá tempo Não dá tempo de dar uns pulinhos pra fazer missão por aí O exército falhou em perceber o ser buscada Mas ele saiu vivo de alguma forma Mas ele saiu vivo de alguma forma vai entender Foda Quando eu joguei a campanha de Albion Nossa era non stop Servos do Mastin Elatos a ponto que a luz foi submetida a uma nova incursão no Orspell Mas é com grandes servos do antigo idume inimigo Que se entrega a barbárie É preciso expulsá-los de imediato Seria fácil desimular o pequeno campamento eleitorano deles Mas boa parte de suas tropas Está prestes a sair em busca de uma placa importantíssima Se usar as suas forças para destruir o sangue quente Ou vai caçar a relíquia para compreender as sagradas intenções dos ancestrais Hmm... vamos sair em busca da placa Tem bônus nenhum a lutar contra os caras mesmo Aí aqui agora a gente vem pra Albion Constrói esse da... Aqui de aumentar a força de projétil Hmm... Teria que ser esse aqui Cinco mil, velho E demora três turnos ainda Eu não vou demorar três turnos pra voltar pra cá Mas enfim Tenho que resolver minhas tretas aqui, velho Dá licença Primeiro eu vou aqui, eu acho Embora eu desenhei da tumba aqui Que está mais... Fácil Não sei se eu posso dizer isso Não, não está não Eu vou ter que atacar isso aqui Lotar essa batalha aqui Depois fazer a batalha que está do lado de fora ali Nossa, não foi bom vir aqui não Eu achei que ele ia teleportar pro lado da batalha Ele teleportou pro lado oposto Porque tem um cara bloqueando É... que saco Vamos lá perder dois turnos aqui Vamos atacar aqui da esquerda aqui, ó Vamos atacar aqui da esquerda aqui, ó Vamos atacar aqui da esquerda aqui, ó Só precisa matar quem está na muralha Assumir o controle da muralha e atirar quem está embaixo Você tem a tédia para a vitória Né, pra conseguir a beta era só fazer o cadastro Eles mandaram para fazer o cadastro O que é o nosso morto? Sauros! Sauros! Jogou um tornado em mim, hein? Pelo que eu estou vendo. Como você ousa? Hum, eu tenho as habilidades aqui também. Vamos ver quanto de dano que dá isso. Até que dá um daninho. Nada nossa, que coisa incrível de dano. Dá um daninho. O que é isso? Atenção! 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 Pega! Vou ficar desconsegada pra ajudar aqui, ó Isso que tá aumentando meu cooldown toda hora, velho Cajado Lich Não tem cooldown não, velho, negócio chato, cara Outro Tornado Nossa, eles pegam em cheio, velho Camaleões, é hora de desaparecer da muralha Vamos Ih, não é hora não Desenvocaram o Chabit todo torto aqui, filho da Indiana Várias As magias, meu caro Iro Titã Isso não é legal Isso não é legal Isso é muito legal Desenvolvido Quer dizer, Xabit Jogaria um cometa ali e não me arrependo Olha o FPS indo embora que você queria aí Queria só ficar bem pertinho assim Aí o FPS morre Viu? O FPS caiu pra 2 aqui A para a Luz Viu? 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 Não aceita o Opa Viu? Malditos Reis da tumba me incomodando Bonk! 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 Só explosivo na testa, vambora! Vou pegar os nerikara para proteger aqui. Vocês vêm aqui, meus caros. Os caras lotaram de gente aqui, velho. Socorro. Quebra esse portão para você ficar atirando o Acero no Hiroshi daquele que está ali dentro. Erofante Katepe foi de base. O espiruleto funciona na muralha? Aparentemente, não. E se eu mirar nejo chutando lá atrás? Também não. Sem dúvida. Esse aí da tomba aqui me atrapalhou pra caramba. Beleza, dominei mais uma parte da muralha aqui. Quebrado o portão. Quebrado o portão. Quebrado o portão. Tá quase morto um de generais dele aqui. Nossa, 360 aqui os montadores aqui e 320. Só de ficar aqui parado, todo mundo que tava sambando no portão. Não tinha projeto? Dead. Só morreu um calanguinho. Pode devastar? Adaga de Sotek. Essa daga cerimonial exerceu um papel central em milhares de sacrifícios feitos pelo Sotek e continuará a exercer. O sumo hierofante sumiu. Dizem que ele pode rechaçar o abraço genio da morte. Não vejo nenhuma evidência desse fato no dia de hoje. Deutou o sumo hierofante Katep. Reserva do portão de ventos de magia mais 15. Imuna desgaste provocado pelo deserto e por tempestade de areia. Ok, só sobrou esse cara aqui e fugiu. Pegaremos o Lulis. Esse é o penúltimo ponto. Empurra de vento de novo. Na verdade foi com uma urgência harmônica que eu não peguei ainda. Uma gema boa. Depois provavelmente eu pego o segredo da terra. Melhorado. Vem pra cá. O Hacard está vindo ai. Pico do Tirano. Eu não coloquei nada para emboscar ai. Porque ninguém está passando ai de inimigo. Parece que as irmãs estão indo para cima da cidade antiga de Kintex ali hein. Eu acredito. Melhor esse daqui para aumentar a renda. Esse daqui também. Aqui também. Aqui. Aqui. Aqui pode construir essa câmara para aumentar a renda também. Melhor aqui o negócio do vinho. E assim que explodimos nossa renda de homens lagartos. Tem que passar o turno agora. Sem conseguir recuperar o que eu perdi de exército lá. Porque não tem lugar onde recuperar né. Fazer a batalha. Teleportar para outra. Fazer a outra se der certo. Mas acho que não vou ter condições não. Preciso recuperar exército. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Os homens lagartos estão arregaçando tudo aqui bicho. Vai para Albion. Não entendi o que ele quis fazer. Não entendi o que ele quis fazer. Não entendi o que ele quis fazer. Que falta inclusive aqui? Cinco, tem quatro disponíveis. Mas falta uma. Será que a ultima missão é sinistra? Tá. Vamos ver essa missão aqui. Esse aqui pareceu que não está difícil né. Eu vim numa missão fácil mesmo. Tomara. Perdi um calando normal aqui ainda. Beleza. Ogros chegaram. Pega o de armas grandes. E aqui seu último ponto vai sangue da terra. Como eu falei. Pega o de armas grandes. Agora a próxima missão que é fácil. Bater nas mãos do Quick. Parece que tá fácil. Tá mesmo. É que vai morrer muita gente se eu deixar automática. Então vamos lá esmagar o Quick. Que tá com a montaria do mod aí. Que é os levantadores de senhor da guerra. Exatamente. Mais uma tributação lendária. Mas o dele acho que tá cor pra cor. Então não ajuda muito na. A você jogar de calanguinho não velho. Mas não dispensa né. Vou dar uma volta com aqueles calanguinho ali. Com esse aqui a gente ataca por aqui. Ele pode ficar aí mesmo. O oficial pode ficar aqui. Vocês vêm pra cá e vêm pra cá. Vêm pra cá e vêm pra cá. Vocês avançam aqui. E vocês vêm pra cá. Oxi ótimo. Pode escolher quem você quer mirar aí. Olha aí o Quick sendo carregado. Tá com preguiça foda né mano. O cara tá com preguiça tem que fazer. Sabe o que é a moça. Isso aqui. Vai fazer com preguiça. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Foi nesse momento que Kwik sabia que havia cometido um erro. E agora estamos nessa situação maravilhosa aqui, um gargalo com um calanho dos dois lados. O que fazer? Nada. Só aceita. Está vivo ainda, ninguém. Não, não. Não, não. Não, não. A Batralha 2 está tão empolgada aqui. Para o final... Para nós! Para o final... Para o final... Ou se são exércitos gerados pelo Consenso dos Lendários para você fazer essas missões? Eu tô precisando de dúvida aqui ainda. Eu acho que deve ser exércitos gerados. Não faz sentido esses exércitos ficarem parados do lado e a máquina não atacar ela. Se bem que a missão... é, já teve missões que foram canceladas. Mas eu ainda acho que são exércitos gerados. Sei lá. Acho que ele só aparece do nada quando surge a missão. De acordo com o nível da missão. Mas eu acho que o X-30 é o Sr. Lendário. Ele não está comandando nenhum exército. Vou pegar a reposição. Feito. Ok. Vamos lá, meu mano Kroger. Podia ter um esquema de você pegar... unidades tipo... dos seus... amigos lagartos. Seria de veras engraçado. Faz sentido também. E aí Oxfote, deixa eu te ajudar aqui. Que eu vou pegar a infantaria de ogro porque sim... Que eu estou com medo do que o lagart pode fazer a minha pessoa. E caso ele tente atacar a palácia dos príncipes... Eu vou fazer um santuário aqui para buffar a gente. Com a emboscada obviamente né. Tem que andar um pouquinho na minha cara Kroger segurando. Tem que andar um pouquinho aí meu cara Kroger segurando. Não tem nenhum rito que dá crescimento, né? Legal que vocês já estão sofrendo atrição Tá, mas não tá, né? Porque a vida não tá descendo a vida dos invadidos aqui, não Da missão Porque não tem cidade Pode conseguir esse daqui Faz esse daqui também Tudo com a metadinha ali da província Aqui, pode fazer também Esse daqui vai pro level 3 Pode fazer aqui também Aqui, tira esse daqui pra fazer a câmara Tem pro de quem vai pro level 2 aqui também E partiu Faltam duas E aí E aí Não sei Júnior, tem que fazer 20 missões para o que falarem, não sei quantas que são, só estou fazendo até o jogo me dar a batalha final Por enquanto tem que fazer mais três aqui, tem duas que estão pendentes e a última não sei Beleza, põe o portugal pra você aqui, você pode seguir aqui em direção ainda, o Hacker está vindo aqui com tudo em Sem medo de ser feliz Qualquer ajuda, bem-vinda, porque o cara está vindo com tudo mesmo Guarda-Nex da Garão de Arrudo Será que será o fim do Bloor, que é o Visionário? Acho que vou apelar um pouquinho mais aqui Se tem o Dante Antigo, entra no jogo agora Próxima As duas acabam com 5 Derrotar em batalha o seguinte exército, Luthor Harkon Defesa corpo a corpo, ataque corpo a corpo mais 6 para todos os exércitos Esse aqui vai ajudar muito a batalha lá em cima Vamos nele Luthor Harkon, Luthor Harkon Você, você, você aí Você mesmo montando esse terror espírito Você acha que você ia derrubar um templo do meu amigo Nakai e eu não ia aparecer aqui para ajudar? Ah, não Ah, não Aí você foi garoto, hein Aí você foi garoto Que coisa feia É muito desrespeito, né Exatamente Exatamente O Luthor estava aqui só fazendo surf Falando assim Putz, agora que eu vou pegar o artefato que falta para... Nossa, onde eu estou aqui, velho? Isso que é high ground, mano Espera que eu não dava para colocar a unidade aqui Caraca, velho Um paredão gigantesco aqui O Luthor estava achando que ia pegar os itens que faltavam para consertar a mente dele, né Aqui no templo Aí chegou a gente do nada aqui Putz, hoje não, amigão Hoje minha volta é não, hein Mas um dia ele consegue Mas um dia ele consegue E aí Adiós Sai daí que ele vai querer pegar você, oracle Tenho certeza Vou pegar esse monte de artilharia que eles tem aqui Aqui são os ogros de pistola Não tinha mostrado ali no jogo em que eu não usei Mas aqui são os ogros de pistola Perfeito para uma campanha de piratas De bom gosto do Dr.Harkon Parei que ele queria me pegar, ele está me seguindo até agora, velho Desculpa Bem, mas aqui com a inferno Muito bem Bem, não é como ela Comejar Vamos lá Para mais Uma 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 Vocês vêm para cá meus calanguinhos. O que fez esse bolinho aqui? Alguma magia, mas eu acho que ele estava morto aqui. Ele está tirando minhas costas. Eu vou mandar ele correr. Ele estava com mortalidade, mas é foda. Se tirei machucou bastante ele Missão de resgate ao nosso querido oráculo Desistiu, desistiu Desistiu Ele não entendeu Aублиca pra estar uma cara Açao Você não entra Você não entra Volta Fala, meu! Pode vazar Estevodont Tem uns ogres aqui mexendo o saco Só pegar esses mercenários aqui e já era O exército inteiro Mas eles estão perto da linha Nem um cadáver inchado no exército Milagres acontecem Reposição Morto Novo santuário disponível Um x a menos a matar Um oponente letal sempre chama derrota Mas uma dúvida persiste Será que todos os personagens deles Vocês sucumbiram? Derrotou o Luthor Hark Com resistência de magia 5% Liderança mais rédea de lutar no mar Lutar no mar nunca aconteceu com a gente Vivo ele tá porque ele é vassalado desse cara aqui Mas não consigo ver a facção No encanto Concordo comercial com ele Já que é amigo do Nakai é meu amigo Como diria a Jakan A partir de hoje você é meu amigo A partir de hoje você é meu amigo E Dark Souls E Dark Souls que eu também comecei né Então eu estou de veras ferrado Não dá jogo de turma do Shrek Não sei se vocês vão sobreviver Mas eu coloco Mas sempre uso pedindo um herói aí Felipe Porque senão eu perco no chat O que você pediu aí Você me ajuda e se ajuda Pináculo pode melhorar finalmente Vou colocar a guarnição Aqui tá de boa Altar de escuridão vai pro level 3 E eu tenho um negócio Para construir aqui Mas pode ir mandando pedindo um herói também Não tem problema não Hummm Hummm Eu vou fazer um bagulho Para proteger vocês aqui meus consagrados Que Luthor Arca vai querer voltar Eu tenho certeza Eu conheço a figura E os 3 dias editando ainda não acabo Só se eu trabalhar essas 24 horas de todos os dias Que com certeza não vai acontecer né É o Luthor Arca Acho que se fosse colocar assim números Eu acho que eu diria que eu trabalho Numa quantidade de streamer grande Só que como eu sou um streamer pequeno Que não tem editor próprio Eu não consigo suprir a quantidade que eu trabalho Mas eu trabalho em quantidade de um streamer grande Mas eu trabalho em quantidade de um streamer grande Tranquilamente Dá pra fazer 7 vídeos a mais todos os dias Se eu quisesse Exatamente Igual a David Jones Lens de defesa Lens de defesa Lens de defesa Qualquer coisa eu teleporto ai Qualquer coisa eu teleporto ai Um negócio inteiro ali Vamos lá bater no hackart aqui gente Vai ser meio dificil hein Mas se eu me livrar da guarda negra de Nagarond Meus moços vão ter problemas de outro pelo oeste Então vamos lá Ok Vocês podem começar aqui Porque se a gente ficar aqui em cima eles vão Tem um problema de subir aqui Já que tem a O high ground né Aqui vocês podem ficar Não tem onde esconder vocês Fiquem escondidinhos ai Fiquem escondidinhos ai Vocês aqui no high ground Lanceiros também Protegendo nosso querido sapinho Crocsigores aqui Pode voltar mais aqui gente Na real Ogros, ogros, ogros Ogros Fiquem aqui Fiquem aqui Coátil fica aqui Guerreiro Sauru pode fechar essa parte aqui Globulodonte aqui na frente para cuspir nas idras que se aproximarem Strip Arrodact Não sei onde eu vou usar você ainda Mas fica aqui atrás Esse lanceiro renomado pode ficar aqui Não sei onde tem a hora que ajuda em volta não A habilidade de aumento Em volta Hummm Não tem ataques a distância lá mas Tem vocês aqui Grupo 3 Quem está aqui ainda Guerreiro Sauru fica aqui Vamos ver o que que dá essa bagaça Quer dizer Certo Hummm Esses são antigrandes aqui né É, não dá para pegar ele solo Meus pequenos sob gero também são antigrandes Que bichos voadores tem aí Mantícora Só mantícora né Teoricamente a gente ganharia contra ela ali velho Esses são antigrandes Nem tem medo Que brinquedos Que brinquedos Que brinquedos Que brinquedos Que brinquedos Música A maioria deles Só que eu tenho uma surpresinha para eles Só para eles encostarem aqui Vamos para esses aqui Calma-me Dilma! Pronto Descobrimento A Voice Não lage! Calma-me Eu sou um Tigranes mas meus Crocs Grподs tem dano mágico Isso, mas ele tem os pontos das trevas, aí azedou o caldo. Vamos lá. Vem pra cá vocês, vem pra cá este para o Dactylus. Pode ajudar ele. Opa, todo mundo que está aqui. Cerca aqui. Zorus, vai lá para a linha de frente. A gente está pegando de verdade, vocês também vão dar a volta para ir para lá, porque tem um monte de guarda negra ali agora brigando. Vou jogar um exílio aqui no meio. Sem medo de ser feliz. Vai, sacerdote, exílio! Vai, sacerdote, exílio! Meu Deus! Quem vai morrer? Agora o buff já está cor para cor para todo mundo. Trocordonte, cospe na cara dessa hídrica aqui. Aqui está safe, boa gente! Limpado! Passou vergonha de novo, Hacker, você não cansa de passar vergonha, não é? Nem tem mago lá para soltar isso, então... Esquenta o cabelo, sei lá. O que é isso? 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 Não vou buscar aí não, já estava todo mundo morto A kart voando a 5 metros Até que a torna do Shrek sobreleveu hein Isso é loucura Os inimigos estão ligados! Os inimigos estão atingidos! Boa noite! É hora de ir! Nossa guarda negra de negaronde que talvez pra perseguir Vamos ver se eles conseguem Quanto mais eles morrem melhor que eu posso resolver o tomate sem que lutar É uma batalha inútil Esse joguro de martelo grande que é muito ignorante É muito ignorante O que é isso aqui? Inemigos assistidos por ataque relâmpago e combate corpo a corpo Ah é um relâmpago gatinho assim que ele começa a brigar corpo a corpo Doideira Boa Deixa eu dar uma segundinha Vamos pegar a reposição Ihhh Ihhh Hakkart Só sorte que esse exército aqui não está pronto ainda pra proteger Mas se fosse um exército mais forte Seu exército estava morto cara Sem dúvida Mas fica moscando pra você ver Espera só melhorar a guarnição Nossa câmera virou um Pra caramba Agora está certo Ok Tem uma missão pra fazer ainda hein Placa da ordem Pesquisa o seguinte Eles para avançar mais ainda O grande dono dos lagarcos Aqui eu vou melhorar esse aqui né Caso o Thor Harkon veio visitar de novo Mas primeiro vamos ali no último exército ali ó O mamuteiro É o mamuteiro está sendo o nome dele a risco né velho Vixi Tem um monte de Scalpelobo Será que eu consigo? Scalpelobo é foda velho E é rápido Ah dá pra resolver automático Deve ser safe to safe O consultório é disponível Eu tenho dois já né Agora é só esperar novas missões amiguinho Eu não sei quantas a gente já fez Mas é só esperar as próximas Tá pra liberar o calango Só lá na lustre agora que eu tenho a construção né Pode fazer uma dessa aqui Pode fazer uma dessa aqui Você dá aqui Pra liberar o herói calango Pode colocar aqui os dinossauros Esse aqui pra liberar mais fataria Vamos finalizar aí Vamos finalizar aí bro Exército Harkart Sem perder ninguém do jeito que tem que ser É só segurar as pontas aí que o Axiote já sobe aí pra resolver essa treta Presença enigmática O jeito de pensar do Mago Sacerdote é tão exótico É que não faz o menor sentido aos olhos dos arcanês inimigos Existência magia 15% Beleza Aqui já terminou de fazer o negócio de teleporte Então agora é só abrir aqui o painel Eu teleporto pra cá ó Teoricamente ele deixa eu teleportar pra cá Acho que por ser a capital né E aqui porque eu consigo a pedra Ali ó O santuário silencioso de Axiote contém a cúmeria de Tepoque Pode ser escolhido como destino A região capital de Axiote pode ser escolhida como destino Então eu posso teleportar pra capital e ir pra onde eu construí esse negócio Boa, eu achei que substituía Só preciso repor o meu exército um pouquinho aqui Eu vou recrutar esse carinha aqui Só pode ajudar os terradontos O que é isso? Você vai me ajudar Você pode ir pra cá meu caro Você é um skink Eu nem sei que eu to mandando você pra lá Eu vou teleportar pra lá com Axiote depois Vem aqui que será que você pode ajudar com o Krista Igne Talvez pra atacar aqui a Moraph Sei lá Onde que eu vou fazer meus santuários agora? É a questão Acho que aqui embaixo pra ajudar o Kruger seria uma boa Tem esse cave em algum lugar aqui ainda eu acho Uma província que é grande aqui Acho que é esse do Fosso Inclusive acho que é daqui que eles estão saindo então Vamo lá Encontrados Parece que o jogo do emboscador virou contra o emboscado Ou é o contrário da frase, não sei E só pode construir um santuário silencioso nesse turno Por turno no caso né Hummm Tá, passemos Um dia meu veterinossauro chega no exército do Blork Poxa esse lado de Neha que tava vivo ainda Acho que eu tinha destruído Quem precisa pra vitória na campanha você tem que fazer as missões dos ancestrais ali e esperar aparecer a batalha final No caso as missões de capítulo dele aqui no Vortex é você fazer as missões Eu já fiz 10 de 11, eu preciso fazer Mais uma Já que ele tem que esperar aparecer Malas de lâmina escura com só lâmina escura que eu vou ganhar aqui É, o começo da campanha é complicadinho mas agora tá de boa Agora a gente tem economia, tem exército bastante aí Mas é o pico do Tirana Hummm, só porque eu falei que não tinha ninguém indo pra ir Ah então Porque não tinha ninguém naquele pico do Tirana ali Mas algum exército perdido deles foi ela colonizando e eu não vi Resolveremos isso rapidinho Não se perdoe seu rei Emboscada Oh, que se ótimo Já tá pronto pra gente atacar lá na cidade mas tem que esperar mais um pouco seu exército Se a gente não for agora acho que eles vão botar exército né A permissão não tá tão grande Só tem Corsário Vamos lá tirar a cidade deles Vamos pra cá agora Vamos pra cá, teleporta pra cá Boa tarde, família Spoiler, culpa Cidade level 3 Pode tirar esse daqui na verdade, vai Esse daqui pode deixar, pode deixar Aí agora é só fazer um aqui Vai depolar Construindo esse negócio aqui Daí eu vou demoler esse daqui, né E ver o teleporte pra lá depois Teleporte global super legal Teleporte global super legal Exatamente, ele não resistiu e foi pra lá jogar o Albion Ele quer jogar Albion online Só tem um ataque Boa tarde O Albion online O Albion online nunca nos deixará O Alion online nunca nos deixará Melhor estar aqui pra liberar os pérox seguros aqui, velho Vou gastar o Crescentes na Garante Tem que se falta 7 turnos, né, vai, vou esperar Esperar esta bagaça Tá difícil Onde pode ser uma melhorada aqui ainda, dinheiro, aqui, aí pode construir isso daqui, aqui pode melhorar isso daqui, melhorar o dinheiro aqui, e aqui já está melhorando tudo o que é possível para ganhar dinheiro. A grefe, a grefe é bom a gente colocar coisas para aumentar o dinheiro da cidade também, porque tem espaço. Uma explodir minha renda, minha renda só está alta assim porque eu não consigo recrutar os endades que eu quero ainda, senão eu já estaria falido, está difícil de liberar. Eu acho que seria bom fazer o posto do... não, é esse aqui. Eu já fiz um desses. Acho que é esse aqui mesmo, que é uma província grande pra caramba para andar. Eu acho que eu fui explorando aonde, vou deixar de renda, não lembro. Malos Lâmina Escura fugiu, com sua Lâmina Escura. Briga de Gélido. Malos Lâmina Escura morreu, com sua Lâmina Escura. Malos Lâmina Escura. Kimbre, que atacou os últimos defesores. Aí não né velho, daqui a pouco vai aparecer isso, você vai ver O que é essas graças aí? The Sisters of Twilight Aqui não dá para colocar a guarnição, mas dá para colocar aqui pedras Logan destruídas Que dá reserva de prodigência de magia para toda a facção e 15% a mais de renda para toda a jovem da província Então esquece aqui de recrutamento, meu amigo Vamos fazer Dinheiro O que será que você está recrutando aí, hein? Estou curioso Eu não vou pegar esse tesouro, também vou ler Você não vai pegar ele Isso vai falhar, não Aparece as Homensfera também aqui para atacar, hein? Acho que eu tenho que deixar você cuidando de Albion para mim, Blork Porque vai ter rebelião, certeza, viu? Até eu pegar para a vence inteira Não que aqui não vá ter, né? Acho que ele está pior Melhor esse daqui Melhor esse daqui Deixa eu ver na garota em construção Vou colocar a ordem pública, mas dá para tirar esse aqui Aqui pode fazer a cabra, mas não tem dinheiro Então faço o que? Melhor esse daqui Dinheiro decolando Minha visão se predica para mim Verdade, né? Verdade, verdade A gente nem precisa disso aqui demais Porque eu já estou indo para a direção lá Que eu estou indo Que eu ia teleportar Eu ia teleportar para cá Mas agora não precisa Vou te fazer emboscada também Emboscada hoje, emboscada amanhã Emboscada sempre Passemos Passemos Vou entrar naquele ponto da campanha Que eu não tenho inimigo, tá ligado? Meus inimigos estão muito longe de mim Eu não tenho nenhum perto Onde eu tenho meus exércitos Tem que até cavessar o Mark Para chegar Alguém para atacar Mais um caiu aqui na bait Estamos a zero dia sem cair na bait Nosso recorde de zero dia Meu Deus Acho que eles estão indo para casa irmãs Não, eles estão indo para o Pináculo aqui Acho que é o culpa Não, eles estão indo para o Historic Core Quase que eu aceitei Porque acabou o jogo Meu Deus Eu já coloquei a emboscada lá Só não deu sorte ainda Chance única As pesquisas de massas do Senhor dos Islantes Cobriram um paradeiro longínquo Mais acessível de uma placa Que retrata um ritual De uso único Que protegerá o maior dos sauros Velho de Guerra Contra os agentes do antigo inimigo Vale a pena enviar uma expedição Para trazer essa vantagem De uso limitado Não, não vale Não vale, não vale, não vale Vem para cá Croc's Gordo Está vindo uma briga para você ali Vamos deixar aqui aumentar agora Leva, né Ah, de Cambry Mas não dá Porque não tem ainda o negócio Eu nem tenho visão de Cambry Eu preciso ter visão do lugar Para conseguir a parada de emboscada Nagarond Cadê você Nagarond Crescimento Guarnição Qual que é a que está mais fácil de atacar daqui É a Profundezas do Piragoff Que liga daqui Então vamos melhorar ali Para colocar a guarnição Albion Vamos colocar esse daqui de corrupção Acho que vai subir um pouco ainda Tomando menos 3 de corrupção Acho que não vai fazer a ordem pública então O som do jogo tinha dado uma sumida Mas voltou Quer dizer Voltou e voltou Vitória pica Que é matar meu exército inteiro Então vou ter que lutar lá Contra a Bruce Cronin Pois é, né Felipe Se tem uma coisa que a facção do Hakkart faz bem É fazer de usar o nome dela De recrutar monstros Ele recrutou um monte E digamos que eu dei mais alguns Para ele via mod Porque não tem muitos Para você recrutar no jogo base Aeloe Aeloid Aeloid Aesteca 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 Suck! O primeiro já sabe, né? O primeiro já sabe, né? O primeiro já sabe, né? Lá, a gente está ligado e só que eu faço. O primeiro já sabe, né? Ó... É isso aí que eu vou fazer. É isso aí? 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 Ajuda-os, ajuda-os, buraco! A defesa está perto! Tome, Lidre! Ajuda-os, ajuda-os! O oráculo do cara não viu e se metendo em poucas boas, né? Mais de boa, sai ao vivo É por isso que eu tenho que arranjar mais gente pra brigar junto com ele lá Tem fantari que eu tenho aqui, vamos jogar ela mal, ainda tem que pegar mais foguldones pra ele Eu sou o culpable Batalha de cidade É o Mato É o que eu tenho aqui Ele viu um cavalo, ele está no céu Ele não fazia-te Ele não fazia-te A comílio Eu não kwai Nós temos que te aguardar Ele não fazia-te Ele não quer me fazer